Olá! Hoje eu vou explicar pra você o que são opções no mercado financeiro. Inicialmente é importante dizer que as opções são derivativos. E o que são derivativos? Derivativos são contratos financeiros que derivam de um ativo e normalmente servem para que ocorra uma transferência de risco, algumas vezes até sem necessidade de colocar nenhum tipo de capital na operação. Então vamos entender o que são opções. Opções são instrumentos financeiros com os quais nós podemos negociar um direito ou uma obrigação de comprar ou vender um determinado ativo tendo um preço de exercício, um prazo de validade pré-estabelecidos. Vou contar uma historinha pra ilustrar o que são opções que vai ficar fácil pra gente entender. Imagine que você adquira um terreno num lugar qualquer e que esse terreno tenha um valor de 100 mil reais. Você possui a expectativa de que esse lugar vai crescer e o seu terreno vai se valorizar em algum momento. Então eu, André, concordo com essa sua análise e também acho que realmente essa região onde você comprou esse terreno possui um potencial de valorização. Só que eu não estou com 100 mil disponível pra comprar o terreno agora e nem comprar o terreno do lado seu. Mas eu tenho 20 mil na mão. Então eu te procuro e faço uma oferta pra você. Eu digo o seguinte, eu gostaria de ter a preferência de comprar o seu terreno de você daqui dois anos. Observe que eu não quero comprar o terreno agora, mas quero a preferência pra comprá-lo no futuro. Aí você me pergunta, aí você me diz, tá bom, André, beleza. Quando chegar daqui dois anos, a gente vê quanto ele tá valendo e aí eu te vendo. Aí eu digo o seguinte, não, a minha proposta não é essa. A minha proposta é a seguinte, eu vou te pagar 20 mil agora pra ter o direito de comprar o seu terreno de hoje até daqui dois anos pelo valor de 130 mil. Esses 20 mil que eu vou te pagar agora não é parte do pagamento do terreno, não. Ele vai servir apenas pra que eu tenha o direito de poder comprar o seu terreno por 130 mil a qualquer tempo em até dois anos. Se eu não quiser, nesse período, fazer essa compra do terreno, então esses 20 mil vão ter ficado com você e pronto. Não precisa me devolver nada. Então veja, eu defini um prazo, dois anos, defini um prêmio, que é o valor que eu pagarei apenas pra ter o direito de comprar, ou não, o terreno de você, e defini o que chamamos de strike, que é o 130 mil do valor acordado para a compra numa data futura. E se eu resolver comprar o terreno de você depois, eu vou te pagar mais 130 mil. Ou seja, você comprou o terreno por 100 mil e ao todo vai receber 150. 20 do prêmio que eu te paguei pela opção e 130 da venda do terreno. Mas por que eu faria isso? Primeiro, porque eu realmente acredito que esse terreno possa valer em torno de 200 mil no final de dois anos. Logo, a minha intenção é pagar os 20 mil de prêmio pela opção agora e depois ter o preço travado em 130 mil. Assim, se o terreno realmente se valorizar e estiver valendo, por exemplo, 200 mil daqui a dois anos, eu vou poder comprar de você por 130 e revendê-lo imediatamente por 200. Como eu paguei 20 agora, então meu custo vai ter sido 150 mil. 20 pela opção e 130 pelo terreno. E eu vou vender por 200 mil. Então, nesse exemplo, nós temos um contrato de opção, ou seja, um derivativo que deriva do ativo que é o terreno. Você que possui o ativo é chamado de lançador da opção, ou seja, é você que vai ser o vendedor dessa opção, pois sou eu que vou te pagar agora os 20 mil, ou seja, vou comprar essa opção de você. E você receberá esse valor para se comprometer, ou seja, para ter a obrigação de me vender o ativo nas condições e prazos acordados no futuro. Então, eu serei o comprador da opção e, por isso, terei o direito de comprar, ou não, o seu terreno no prazo estabelecido. Portanto, eu serei o titular da opção. Essa opção é chamada opção de compra, ou seja, o comprador, no caso, eu, possui o direito de comprar e o vendedor, você, assume a obrigação de vender. Os 20 mil reais que foi o preço da opção são chamados de prêmio, que é o prêmio de risco que você vai receber para assumir a obrigação de me vender numa data futura. É o preço da opção, né? O prêmio é o preço da opção. Os 130 mil são chamados de strike, que é o preço de exercício, ou seja, o preço que eu terei o direito de exercer a compra do terreno de acordo com o seu interesse, conforme nós combinamos. E dois anos é o prazo de duração desse contrato. Quais são as vantagens e desvantagens para cada parte nesse primeiro caso? Vamos lá. Pra mim, titular da opção, eu poderei comprar um ativo por um preço abaixo do que ele poderá vir a valer no mercado numa data futura. Além de que, eu poderei ter um ganho em cima de um valor menor. Ou seja, eu vou entrar com 20 mil de investimento para buscar um lucro de 50 mil, se tudo der certo. Caso eu consiga vender realmente o terreno a 200 mil, eu vou ter 250% de retorno, porque eu estou colocando 20 e ganhando 50. Perfeito? Porém, eu corro o seguinte risco. Se o terreno não estiver valendo acima de 30 mil, eu não vou exercer o meu direito e não vai valer pra mim a pena comprar o terreno de você. Assim, os 20 mil que eu paguei pela opção, eu vou perder completamente. Terei um prejuízo de 100% nesse caso. No seu caso, você terá pago 100 mil no terreno e recebido 20 mil pela opção. Logo, é como se você tivesse comprado o terreno por 80 e não por 100, porque você pagou 100 e recebeu 20 pela opção que você me vendeu. E se esse terreno se valorizar até 200 mil, você vai vendê-lo pra mim por 130 e terá um retorno de 80 pra 130, que é igual a 50 mil. Se o terreno disparar, vai ser ótimo pra mim, porque eu vou pagar um preço já definido de 130 mil e vou vender no preço de mercado. Pra você, a operação também vai ser lucrativa, pois com essa operação, embora você tenha travado o preço de compra em 130 mil, você reduziu seu custo de compra de 100 mil para 80 mil. Por outro lado, se o terreno não se valorizar nem se desvalorizar, fica valendo os mesmos 100 mil. Então eu vou perder todo o dinheiro que eu coloquei na operação, que foi 20 mil, e você, por outro lado, ainda vai ter o terreno valendo 100 mil, sendo que o preço da opção, o prêmio, de 20 mil, você já embolsou. Ou seja, você já lucrou 20 mil na operação, mesmo que o terreno não se valorize, fique no mesmo valor que está hoje. Se, por outro lado, o terreno se desvalorizar para 80 mil, eu perco meus 20 mil, e você passa a ter um terreno que vale 80 mil, e não mais 100 mil. Porém, você tem 20 mil que você recebeu da venda opção pra mim. Ou seja, mesmo que o terreno tenha se desvalorizado até 80 mil, você não terá tido prejuízo nenhum, pois você pagou 100 mil no terreno, recebeu 20 de prêmio, e agora o terreno vale 80 mil. Então o seu preço de aquisição foi 80 mil. Então, 80 mil é o preço que você tem ao terreno. Essa é a chamada call, opção de compra. Existe também a opção de venda, chamada de put. A put dá ao titular, o comprador da opção, o direito de vender um ativo, agora é o direito de vender, não o direito de comprar, a um preço específico, numa data específica, e obriga o lançador a comprar o ativo no preço, caso o titular exerça o seu direito. Vamos jogar lá para a nossa historinha do imóvel. Estão citando o mesmo exemplo, mas vamos usar agora uma put. O que seria, como é que seria a situação? Vamos supor que lá no início da nossa história, você tivesse comprado o terreno por 100 mil. No entanto, você descobriu depois, que há um projeto para aquela área, que ela pode ser declarada como uma área de proteção ambiental, e que nada poderá ser construído nela, caso esse projeto seja aprovado na cidade, ali onde fica o terreno. Aí, você está preocupado que o seu terreno possa se desvalorizar muito. Então, você me procura e me faz a seguinte proposta. Olha só. André, eu gostaria de te pagar 20 mil, para que você se comprometesse a comprar de mim, esse terreno meu, por 100 mil daqui a dois anos. Nesse caso, você seria o titular, e teria o direito de me vender ou não o seu terreno. E eu teria a obrigação de comprar esse terreno por 100 mil, caso você decidisse vendê-lo. Percebeu a diferença? Ou seja, nesse caso, eu teria sido o vendedor. Eu teria sido o lançador de uma opção de venda, e portanto, possuo a obrigação de comprar de você, caso você queira exercer o seu direito de vender o terreno, nas condições acordadas. E você foi o comprador, ou seja, é o titular da opção de venda, e portanto, possui o direito de me vender ou não o seu terreno a 100 mil reais. Você escolhe se vai vender para mim ou não por 100 mil. Nesse caso, se o terreno realmente se desvalorizar para 50 mil, vamos dar um exemplo assim, bem crítico, você vai até mim, vai exercer o seu direito, e eu terei que comprar de você por 100 mil. Eu terei que pagar os 100 mil no terreno que vale 50. Mas por que eu farei isso? Porque eu tenho obrigação, já que lá, no começo, você me pagou 20 mil para garantir esse direito de me vender o terreno. Eu aceitei, porque eu recebi, né? Nesse caso, o prêmio terá sido de 20 mil, o strike de 100 mil, e o prazo será de dois anos. O que você fez dessa operação? Você fez uma espécie de compra com uma espécie de seguro. Então você pagou 100 mil no terreno, mais 20 mil na opção de venda, logo você gastou 120 mil. Se o terreno se desvalorizar para 50, por exemplo, você poderá vendê-lo por 100, e terá um prejúgio de apenas 20 mil, e não de 50 mil. Que seria o caso se você não tivesse comprado essa put, essa opção de venda. Não tivesse lançado essa opção para mim. Eu, por outro lado, recebi 20 mil de você, e se o terreno não se desvalorizar, você não vai exercer o seu direito, e eu vou ficar com esses 20 mil no bolso. Perfeito? Esse tipo de operação também pode ser feito no mercado de ações, onde, ao invés do ativo objeto ser um terreno, pode ser uma ação qualquer. É também comum que esse tipo de operação seja feito em compra de empresas, compra de participação, isso também é bem comum. Então, resumindo, opções possuem prazo, o strike e o preço. As opções de compra, são a chamada de call, onde o titular tem o direito de comprar, o lançador tem a obrigação de vender. As opções de venda, chamada de put, o titular tem o direito de vender, e o lançador tem a obrigação de comprar o ativo objeto nas condições da opção. As opções podem ser basicamente de dois tipos no mercado. A europeia, onde ela só pode ser exercida pelo titular na data de vencimento, ou seja, lá no final do prazo, ou a americana, onde o direito de exercer pode ser feito a qualquer momento da data do lançamento da opção até o vencimento do prazo estabelecido naquela opção, naquele contrato. No mercado brasileiro, utilizamos geralmente a opção tipo americana, para as calls, e o tipo europeu para as puts. Bom, o conceito geral de opções é esse. Então, em outros vídeos futuros, eu falarei sobre exemplos de operações usando opções na bolsa de valores. Que são a forma de você se proteger, alavancar e tudo mais. Ok? Um grande abraço, e até o próximo vídeo.